Usem, eu gosto de usar, aquele tecido de cortina chamado voal. Esse pedaço aqui tem meio metro. Quando você compra na loja, o meio metro dá quatro pedaços desse aqui. E custa, eu paguei acho que R$ 4,90 no meio metro desse daqui. Então com R$ 4,90 eu consigo fazer quatro tecidos para coar os leites. Você pode usar ele assim, como um tecido, ou você pode fazer buraquinhos nele com incenso. Você pega um incenso, acende, faz buraquinho e aí você coloca um elástico. Esse aqui eu botei um elástico verde, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem um elástico verde. Ou se vocês tiverem uma costureira na família, como eu tenho a minha mãe, ela fez saquinhos para mim. Então é um saquinho costurado, tá? Ou você pode colocar também um elástico nas bordinhas assim. Esse aqui é legal que dá até para cobrir as coisas também. Mas a gente usa então esses sacos aqui para poder coar os nossos leites, tá? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.